Volta de São Paulo, vai um momento. Aí vai e volta. Tô filmando só nesse cantinho aí. Se você tem essa alteração traseira, você consegue virar bem mais fácil que não é. É uma batalha terrível. É uma brincadeira aqui no meio. É uma batalha terrível. Tá? É uma batalha terrível. É uma batalha terrível. É uma batalha terrível. Ele é o controle 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 Ele é o controle